Eu sempre vejo muitos comentários do pessoal falando que perdeu o dongo de um determinado aparelho, como por exemplo um tecladinho desse aqui, ó. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar como você pode consertar o seu dongo. Esse aqui já tá aberto, ó, como a gente pode ver. E também vamos tentar utilizar o dongo de um teclado, de um mouse, tentando sincronizar com esse mini tecladinho, que pode ser comparado com um teclado sem fio, mouse sem fio. Vamos usar aqui o teclado porque eu tô sem o dongo dele. Mas a ideia serve também pra mouse e teclado se funcionar. Então vamos tentando aí, né, pra ver a possibilidade de reaproveitar um aparelho quando a gente perde o dongo, pelo menos tentando colocar um cabo, já que provavelmente não é possível sincronizar com um dongo diferente. Vamos lá? Pra você que quer ganhar dinheiro na internet, eu criei o canal Fazendo Arte Negócios. Vou deixar o link aqui em cima, ó. Se inscreve lá também, caso você queira criar canal no YouTube. Logo mais eu vou falar de outras formas de ganhar dinheiro, outras questões aí financeiras. E eu quero também agradecer todo mundo que se tornou membro aqui do canal Fazendo Arte 10. Valeu mesmo aí! Pessoal, esse vídeo aqui é baseado no comentário do Alisson Silva, do Foto Ideia, do Gear Driver e do Thiago Ribeiro. Todos eles comentaram que perdeu o dongo. Então vamos ver aí se a gente consegue alguma possibilidade. Justamente porque esses aparelhos ficam sem utilidade. Quando a gente perde o dongo, que é essa pecinha minúscula aqui, ó. Eu tinha até curiosidade de saber como que é um dongo por dentro, desmontado. É minúsculo mesmo. Fica tudo por baixo. Já vamos soldando aqui pra gente colocar o cabo USB. Porque a ideia desse vídeo aqui, além de tentar utilizar o dongo diferente de um mouse, teclado, tecladinho desse sem fio. Vamos passar a dica aí quando você quebra USB. Não tem mais como conectar no USB os quatro pontos aqui. Vamos jogar estanho por cima pra poder colocar um cabo USB. Sempre tomando cuidado pra não causar curto. Se bem que eu joguei tanta pasta de soldo aqui que eu nem sei se ele vai funcionar de boa. Beleza, estanhado. Fazer uma limpeza aqui. Tranquilo, passamos um pano. E eu peguei aqui um cabo USB. Que inclusive era um cabo USB de um teclado que tava quebrado. Ele tava com falha no fio vermelho. Aí eu desmontei ele todo. Removir até a parte onde o fio ainda tava inteiro. Fica até a dica aí, né? Se você tá com cabo USB de teclado, mouse, joystick. Qualquer coisa aí que tá falhando, dá uma olhada se não tá com cabo rompido. Se bem que você não vai conseguir ver, né? Que é internamente. Nesse caso aqui era o vermelho que tava ruim. Aí eu cortei ele até esse ponto. E aqui nós temos acesso ao fio. É extremamente comum, cara. Romper, aí ele vai dar falha de descritor. E quando dá falha de descritor, geralmente é porque rompeu algum fio. Se não for defeito na placa, alguma coisa do tipo. Então preparamos aqui o nosso cabo USB. E simplesmente vamos soldar aqui, ó. Essa dica aqui serve pra vários aparelhos. Se bem que esse cabo USB aqui, essa ponta USB. Eu acho que eu vou me arrepender de usar ele, hein? Porque justamente o outro vídeo, que era do teclado que tava falhando. Tava falhando justamente porque tava rompido o fio vermelho. Acho que era o fio vermelho. Aí eu fui cortando o fio até a parte aqui, onde o fio tava rompido. E reutilizei. Fiz o teste de continuidade. O cabo tá ok. Aí é só soldar certinho cada um na sua via. Não erre em essa posição, hein? Vermelho, branco, verde, preto. Positivo, dados negativo, dados positivo e negativo. Se errar o negativo e o positivo, por exemplo. Ligar o vermelho no preto e o preto no vermelho. Você vai queimar seu aparelho, hein? Muito provavelmente. Dificilmente ele vai se safar dessa. Porque vai dar inversão de polaridade. E queima. Então soldando aqui na sequência. Vamos ver se agora vai. Beleza, pegou. E agora o preto. Qualquer coisa, se ficar ruim, eu troco esse cabo. Porque a dica do outro vídeo era justamente como remover a falha sem ter que cortar cabo. Sem ter que soldar. Porém, não adiantou. Justamente porque não era só o plug. Era fio rompido mesmo. Aí eu tive que trocar a ponta. Inclusive eu tô até usando esse teclado. Ele tá bacana aqui hoje. Vou deixar esse vídeo que eu tô comentando aí no card acima. Na descrição, comentário fixado. Pra quem tiver algum problema parecido. Mas esse plug aqui eu acho que não tá bacana. Tanto que ele tá raspado aqui embaixo. Que era a dica. A dica era essa. Raspar aqui, ó. Mas não adiantou justamente porque não era só mal contato aqui na ponta. Era fio rompido, como eu comentei. Então já ficam outras dicas aí. E nós soldamos aqui o nosso dongo. Que é uma das dicas desse vídeo. Recuperar dongo quando ele tá nessa situação aqui. Eu até tentei voltar ele pra estrutura, cara. Mas não deu certo. Não quis encaixar direito. Então eu falei, quer saber? Eu vou soldar um cabo USB aqui na ponta. Que aí dá pra gente continuar nossos testes aqui. Se não funcionar, eu vou até usar em outros procedimentos parecidos, né? Tentando recuperar esses aparelhos quando a gente perde o dongo. Poderia fazer até assim, ó. Dobrar ele aqui. Olha só a estrutura dele aqui como que era. Eu nem sei de qual aparelho era esse dongo. Eu sei que vem em algum aparelho. Mock 750. É o único que tá escrito aqui alguma coisa. Tranquilo, soldado de boa. Até pra você que tem curiosidade de saber como que é um dongo por dentro, ele é assim. Eu achava estranho que na parte de trás dele não tinha nada. É porque fica embaixo. Até mostrando detalhado, ó. Eu achava estranho porque que aqui não tinha nada. Só tem a parte da antena aqui. Fica tudo embaixo dele, ó. O chip fica aqui, ó. Bem interessante. E aqui fica livre. Por isso que é só a pontinha USB. E o chip fica logo embaixo do USB mesmo. Bem bacana. Detalhando bem aí. Só pra quem tem curiosidade. E nosso dongo está recuperado. Eu me recordo que no começo do canal Fazendo Arte 10, eu sempre comprava um monte de mouse, teclado sem fio. Porque eu tava com a ideia de tentar fazer um vídeo assim. Qual o melhor teclado, qual o melhor mouse desses baratinhos. E eu tenho um monte de dongo aqui. Que é justamente desses mouse e teclados que a gente usou até em experiências. Guardo aqui nesse tubinho de solda. Sempre passando ideia de reciclagem. Utilizo os tubos como armazenamento. Ó, dongos aí. Pra você que não sabe o que é um dongo, é isso aqui. Ele sincroniza com o mouse e teclado. Eu já tentei assim, pegar um mouse e tentar sincronizar com o outro. Mas realmente cara, sem chance. Cada dongo com seu dispositivo. E eu tenho até uma ideia aqui cara. Que esse vídeo aqui, é mais uma experiência que eu quero fazer. Porém eu já imagino que não vai dar certo. Mas vamos tentando aí. Mas eu tenho uma outra ideia aqui. Eu vou trazer em outro vídeo, se não funcionar nesse aqui. Mesmo assim, vamos tentando. Já que o pessoal comenta bastante né. Que perde dongo, aí não fica sem utilidade. Não tem como usar o aparelho. E é chato né, você ficar sem poder usar o aparelho só por causa de um dongo. Então a minha ideia aqui, é fazer o seguinte. Soldar um fio na antena. Antena com antena. Cara, só ideia mesmo. Porque eu acho que não vai funcionar não hein. Mas como o canal é Fazendo Arte. Lembrando que não é artista, é arteiro. Vamos soldar um fio aqui na antena. Um pouquinho de pasta de solda. Olha só aqui ó, já dá uma capa bacana hein. Esse momento aqui eu acho que chamaria muita atenção. Lembrando que nós estamos também com o canal Fazendo Arte Negócios. O link tá aí na descrição, comentário fixado. Quem quer ganhar dinheiro na internet. Quer criar canal no YouTube. Pra compartilhar ideias e já ganhar dinheiro também. E vamos soldar aqui ó. Fiozinho de fone de ouvido estranhado. Tal no esquema. Fica até a dica aí pra soldar também. Que as vezes o pessoal tem dificuldade. Utilizando pasta de solda. Como eu sempre falo. Fica bem tranquilo. Se bem que essa pasta nem é apropriada pra eletrônico. Mas eu utilizo de boa sempre aqui. E até hoje tá tranquilo. Fazendo a limpeza aqui. E aquela coisa pessoal, cara, é muito complicado essa questão do dongo. Até porque imagina se um dongo funciona com o outro direto assim. Aí você tá com o mouse aqui. A outra pessoa tá com o mouse do lado. Aí começa a dar conflito aí na rede. Sei lá. Um mouse sem fio começa a controlar o computador do vizinho ali. Que tá do lado. Por exemplo no shopping. Tá duas pessoas lá com teclado e mouse sem fio. Um começa a controlar o outro. Imagina. Então cara, é bem complicado. Mas pra gente testar mesmo. E também como o canal tem aquela pegada né. Tudo que eu vou fazendo aqui pra mim eu vou compartilhando com vocês. De repente ajuda aí. Mas eu não tenho muita esperança aqui de que vai funcionar não. Porém vamos testando. Vai que eles entram na mesma frequência ali e começam a funcionar. Porém eu tenho mais uma outra ideia que vai ser um outro vídeo, cara. Que eu acho que, sei lá, vai ter mais chances de funcionar. Vou testando aqui se esse aqui não funcionar. Até porque ficaria com cabo né. Não seria sem fio. A próxima ideia é totalmente sem fio. Mas é isso aí. Vamos colocar aqui a bateria pra gente poder ligar. Positivo desse lado. Negativo desse lado. Bateria de lítio mesmo. 4.2 volts máximo. 3.7 nominal. Tudo que a gente já viu aqui no canal né. Dá pra colocar até pilha. Não tinha visto. Só não tem os encaixes das pilhas. Peguei aqui uma bateria que eu acho que eu até usei ele. Não, nem lembro onde eu usei. Ah, foi no celular. Celularzinho antigo. Padrão aí né. Tomem cuidado ao colocar a bateria diferente em aparelho. Mas verificando certinho é tranquilo. Soldando aqui. Positivo. Já tava até soldado ó. De tanta experiência que a gente já fez. E negativo. Você pode acabar danificando seu aparelho se ligar errado. Inverter a polaridade. Não pegou. Não quer pegar aqui. Vou jogar mais um pinguinho de estanho. Que aí vai de boa. Aê. Quero ver não pegar agora. Vamos ver ó. De boa cara. Tranquilo. Eu vou até fazer um vídeo cara. Sobre solda. Eu vejo o pessoal ainda reclamando bastante. Que não consegue soldar com facilidade. Não ligou aqui. Não consegue soldar com facilidade. Coloca a culpa no estanho. Coloca a culpa no ferro de solda. Coloca a culpa na própria pessoa. Falando que. Ah. Eu não consigo soldar. Todo mundo consegue. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que é justamente algo que eu condenei muito no passado. Que já ia até pro lixo. Há uns 5, 7 anos. E não foi pro lixo. Eu tô usando hoje. Foi até o que eu acabei de usar. O estanho que eu usei agora. Então realmente não tem nada a ver com o estanho que a gente utiliza. Pode ser qualquer um. Olha. Soltou aqui ó. Tá vendo. Podia ter colocado mais estanho aqui também. Beleza. Agora vai mais tranquilo. Encostou. Soldou. Esperou secar. Porque senão ele não pega. Tranquilo. Agora tá firme. Vamos lá. Que eu tô curioso aqui. Pra ver se pelo menos dá algum sinal. Não tem nem o que fazer cara. Eu não imagino uma outra forma de tentar ligar. Tentamos aí por cabo e não funcionou. Inclusive fica até mais uma dica aí. Que a gente até passou no vídeo passado. Sobre aparelho que não liga ó. Você viu. Ele não ligou quando eu coloquei a bateria. Mas assim que eu pluguei o cabo USB. Já funcionou na hora. Porque deu um choque na bateria. Eu posso inclusive até puxar o cabo ó. Que ele continua funcionando. Que é só a carga inicial. Pra poder acordar a bateria que tá muito tempo parada. E o pessoal passa muito por isso né. Aparelho que não liga. Por causa de bateria. E é isso aí. Nosso teclado tá no esquema. Funcionando de boa. Só não tem como utilizar. Eu queria até utilizar ele aqui. Aproveitar um computador aqui que eu tô usando como TV. Aí seria meu controle remoto né. Vamos ver aí. Se a gente consegue fazer ele funcionar pelo menos com fio. Então agora já soldamos o fio na antena. Tecladinho funcionando de boa aqui. E vamos soldar aqui antena com antena. Pra ver se dá algum problema. Vai ser só um fio mesmo né. Então acho que não vai dar nada não. Possibilidade de queimar e tal. Coisa do tipo. Porque eu me recordo uma vez que eu liguei antena com antena. Foi antena de um rádio com antena de um bluetooth. Alguma coisa assim. Só que tava com terra. Tava aterrado. Aí queimou o bluetooth. Foi até em um vídeo que a gente instalou bluetooth em um aparelho de som. Eu vou deixar o link aí acima no card. Também na descrição e comentário fixado. Para os curiosos de plantão. Então na hora que eu liguei antena com antena. Antena do bluetooth com antena do rádio. Queimou na hora. Vou deixar o vídeo aí de exemplo. Mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui. Mas eu acho que aqui não tem possibilidade de queimar. Já que é só um fio. Eu não vou ligar dois. Vai ser só um. Eu acho que não tem perigo de queimar não né. Vamos lá. Estranhamos aqui a antena. Se você não sabe essa ondulação. É geralmente a antena. Dos aparelhos bluetooth. Wireless. Qualquer coisa aí que tem antena. Onde tem essa ondulação aqui ó. Geralmente é a antena dos aparelhos. Detalhando bem aí. Soldando aqui. Tranquilo. E é isso aí. Recuperamos o dongo. Passamos ideia aí de recuperação. Colocar um usb. Caso esteja sem usb. Ou falhando usb. A dica também serve pra pendrive. Coisas aí que você conecta no usb e falha né. Só soldar um fio. E conectar uma nova ponta usb. Que aí dá pra usar de boa. Vamos testar aí. E ver se vai dar algum sinal. Já imaginando que não vai né. Mas vamos ver o que que acontece. Plugando aqui no pc. Olha só. Falha de descritor. Realmente aqui deve ser a ponta usb. Que não está boa. Acho que eu vou ter que trocar esse usb aqui. Aqui é o pendrive. Inclusive foi um que a gente consertou aqui no canal. E falha de descritor. Mal funcionamento. Vamos trocar a ponta usb pra testar. De repente pode ser isso. Porque aqui só está dando falha de descritor. Aqui não tem nada a ver. Tem que funcionar normal. Já que o dongo é de algum aparelho que eu não sei qual é. Se é um mouse ou um teclado. Mas vamos ver aí. Vamos dessoldar aqui o cabo usb. É só encostar a ponta do ferro de solda que ele sai. Aqui era bom passar um pouco de pasta de solda pra sair mais fácil. Mas está indo de boa aqui. Não sei também se foi a temperatura que eu apliquei aqui nessa peça. E pode ter feito falha de descritor. Ou alguma coisa aí que acabou danificando. Mas de qualquer forma. Vamos testar essa ponta usb aqui. Que era de um usb e simplesmente desmontou. Mas é uma ponta usb comum como qualquer outra. Tem um pedaço de fita aqui. Fita não. É liga. Fedendo aqui. Beleza. Só pra testar mesmo. E já fica a dica aí né. Às vezes o seu problema pode ser simplesmente mau contato no usb. O fato de algum dispositivo usb que não está funcionando. É que está ruim aqui. Aqui vai ficar melhor pra filmar. Só primeiro a gente solda uma ponta pra ele pegar a posição. Aí depois a gente solda as outras. Aqui. Foi. Posicionou. Segura até secar. Não. Quase não secou. Mas beleza. Agora nós aplicamos solda nas outras vias. Pra passar a conexão direito. Beleza. As duas da ponta. Agora no meio. Vou reforçar esse canto aqui primeiro. Porque como não tem sustentação. Pode acabar quebrando. Trincando a via. Isso aqui não está correto. Porque não tem uma base de sustentação. É só pra gente testar mesmo. Porque normalmente quando vai soldado assim nas vias. A estrutura fica presa na placa também. E aqui não tem como fazer isso. Estamos soldando diretamente nas vias mesmo. E agora aplicando nas vias do meio. Beleza. Tranquilo aqui também. Acho que está bom assim. Vamos passar um cotonete aqui. Pra tirar a pasta de solda. Que fica entre as vias. E até confirmar que cada via está independente. Se bem que está certinho. Às vezes pode ser mau contato também. Alguma via deve ter ficado pegando em algum lugar. Será? Fechando curto. Acho que não. Ficou meio torto aqui. Mas beleza pessoal. Só pra gente testar. E também não tem nenhum componente atrás solto. Porque esse dongle se eu não me engano ele estava funcionando. Não se conectava com nenhum dispositivo. Porque eu não sei qual que era o dispositivo dele. Mas ele estava funcionando. Concluindo aqui a limpeza. E vamos conectar novamente no PC. Vamos plugar. Foi. Mesma coisa. Sem chance. Será que é defeito no dongle? Peguei logo um dongle com defeito. Poderia ter plugado ele no começo do vídeo. Antes de desmontar. Pra confirmar se estava funcionando ou não. Está mostrando falha de descritor. Se bem que é só uma experiência mesmo. De repente alguém tem essa dúvida que eu tinha. Só dúvida mesmo. Porque não tem nada a ver ligar a antena com a antena. Seria mais um teste. Já que o canal tem essa proposta de passar informações. E não fazer como outros canais. Que o cara pega, finge que funcionou. Vai lá e mexe o mouse. Fingindo que está funcionando. Aqui nós não fazemos isso. Mostramos realmente a verdade. Funcionou, funcionou. Não funcionou. Nós mostramos. E aqui. Sem chance. Até porque deu falha de descritor. E já que não funcionou. Eu vou fazer o teste aqui. Vou testar todos aqueles outros dongos. De mouse, teclado. Esse branco ele é de um mouse e teclado junto. Então vou testar todos aqui. Pra ver se algum sincroniza com o tecladinho. Mas já prevendo que vai ser sem sucesso. Tem 7 aqui. Um deles é o dongo. Vou desconectar aqui. É isso mesmo. Agora tem 6. Então um deles é o dongo. USB device. É um desses device aqui. Então só pra confirmar. Ele teria que aparecer dessa forma. E não como falha de descritor. Plugando. Foi? Olha só. Fica 7. Mas sem chance. Cadê o ponteiro mexendo? Eu vi até alguns comentários de pessoas falando. Que quando perdeu o dongo de algum aparelho. Mouse e teclado. Desse tecladinho aqui. Eu não vi nenhum comentário não. Mas mouse e teclado. Eu vi o pessoal falando que comprou um de modelo parecido. E funcionou. Se eu não me engano. Já funcionou comigo uma vez. O dongo de um mouse. E funcionou no outro. Mas eu acho que foi um erro. Porque depois não funcionou mais. Porém sem chance. Vou testar todos aqui. E é isso aí pessoal. Sem chance mesmo. Testei todos. E nenhum deu sinal. Nenhum mau contato aqui. Ou uma falha. De qualquer forma. Eu vou fazer esse outro vídeo que eu falei. Que vai ser um testando. Trocando componente. Para ver se dá a frequência certa para o mouse funcionar. O tecladinho na verdade. Mas é isso aí. Nenhum dos nossos dongos funcionaram aqui. Eu quero mandar um salve. E agradecer os membros master do canal. Que é o Rostal Elétrica. E o Emporio Açaí. Um salve também para os dois membros super. Que é o Panda Roberto. E o WJR Informática. Que voltou a ser membro. Um salve para os membros apoiadores. Leo Andrade. David Xavier. João Gamer. O Lucas. E para o Shimozaki. O último aí a se tornar membro. Dando aquela força e aquele apoio para o canal. E lembrando aí. Você que quer ganhar dinheiro na internet. Nós estamos com o canal Fazendo Arte Negócios. O link está na descrição. Comentário fixado. Acessa lá e se inscreve. Caso você queira ganhar dinheiro na internet. Já temos alguns vídeos postados com algumas dicas. Estou fazendo acompanhamento. E é isso aí. Se inscreve lá também. Que eu acredito que as dicas podem ajudar muito. Você que quer ganhar dinheiro na internet. Fechou então pessoal. Esse vídeo aqui era só mais uma experiência mesmo. E também para aproveitar e passar essa dica aí para troca de ponta. Muitas vezes seu dispositivo pode não estar funcionando. Porque quebrou o USB. Esse daqui ó. Se ele estivesse com a tampa dele. A parte metálica. Ficaria perfeito. Se bem que ele não tem estrutura para ser soldado desse jeito aqui. Teria que ter algo na placa para soldar a base dele. Aqui ele está firme simplesmente nas vias do USB. E isso não é interessante. Teria que ter uma base assim. E soldar essa base na placa para ficar firme. Porém conectou aqui no computador. Ficou com falha de descritor. Mas conectou. E é isso aí. Por enquanto ficam essas dicas. Depois eu vou testar para ver se é o dongo que está com defeito. Ou se é por causa desse fio que a gente colocou. Acredito que não. Mas eu vou testando aí. E compartilhando informações com vocês. Como eu falei no próximo vídeo sobre esse assunto. Eu vou trocar componentes. Para ver se ele entra na mesma frequência do teclado. Tecladinho sem fio. E também eu vou fazer mais um teste com o teclado. Se também o outro procedimento não der certo. Tentando colocar um cabo USB nele. Direto no chip. Na placa. Só para testar mesmo pessoal já. Adiantando que talvez não funcione também. Mas é isso aí. A gente vai fazendo experiências. E compartilhando dicas aqui no canal Fazendo Arte 10. Qualquer informação complementar. Eu vou colocando aí na descrição. Primeiro comentário. Fixado aí na aba comunidade. E eu vou ficando por aqui.